Olá pra você que está me assistindo, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esse filtro aqui da Disney que eu vi que bastante pessoas estão fazendo, os vídeos estão viralizando e eu reparei que nos comentários as pessoas não dizem de onde acham alguns falam que é do Snapchat, outros falam que é filtro do Instagram mas vocês aqui no meu canal não vão ficar sem essa informação então hoje eu vou ensinar vocês como fazer esse filtro super legal que te transforma em desenho, gente, é sério, é muito fácil de fazer o aplicativo que a gente vai usar é o Capcute, é um efeito super assim eu gostei muito, gente, eu brisei aqui fazendo vídeos e me transformando em desenho e eu tenho certeza que vocês também vão gostar então não se esqueça de se inscrever no canal porque estamos tendo vídeo todos os dias aqui e bora começar pra começar a gente vai aqui na nossa câmera do celular vai abrir a câmera e vai gravar um vídeo gravei aqui no improviso, mas não tem segredo, basicamente é isso liga a sua câmera, grava um vídeo com o seu rosto você pode fazer cara tipo de espanto de tipo, oh meu Deus, eu sou um desenho e faz aí uma performance pra vocês conseguirem ter mexe a boca, mexe um pouco o rosto pra vocês verem e agora a gente vai depois que a gente gravou o vídeo que eu mostrei pra vocês, eu gravando a gente vai aqui no aplicativo Capcute e aí o que a gente vai fazer? a gente vai vir aqui em novo projeto vai clicar e vai importar pra cá o vídeo que a gente fez eu fiz esse vídeo aqui no improviso mas gente, vocês fazem com uma melhor iluminação é que eu quis fazer o tutorial agora e já tá escuro final de dia, então dá pra fazer um vídeo aí, beleza acho que deu pra explicar, né? depois que o vídeo tá aqui vocês vão clicar e aqui gente, deixa eu dar uma noção básica pra vocês tá vendo essa linha aqui ó, embaixo que eu tô rabiscando com vermelho tem que tá selecionado é a mesma vibe que o efeito 3D se não tiver eu vou mostrar aqui pra vocês ó, não tá selecionado aqui do lado, aqui ó, embaixo não tem nenhuma função estilo tá vendo? entretanto, quando você clica aqui ó na linha onde tá o vídeo e aqui ó, ficou com essas bordas brancas quer dizer que está selecionado e quando está selecionado você vai vir aqui arrastar pro lado aqui ó, embaixo arrastar pro lado até você achar essa opção aqui ó chamada estilo aqui ó, deixa eu fazer uma seta pra vocês verem que eu aqui ó, estilo clicando nele vai aparecer algumas funções mas pra vídeo só está liberado o desenho 3D e é justamente esse que a gente vai usar então você vai clicar ele tá gerando aqui então ele vai processar lembrando que quanto maior for o seu vídeo mais tempo ele leva pra processar e quanto mais curto mais rápido mas assim não costuma levar nem um minuto tipo, já tá aqui ó 50% e eu tô conversando com vocês eu não vou cortar esse vídeo pra vocês conseguirem realmente ver todos os detalhes sabe, certinho e aí a gente tá seguindo aqui como vocês estão vendo tá quase e depois que ele gerou ele automaticamente já vai transformar o seu rosto em um desenho e aí você já vai conseguir ver o efeito e dá pra fazer com mais de uma pessoa sabe, dá tipo você mais uma pessoa ele transforma os dois rostos em desenho e aí aqui você consegue ter a contabilização não dá pra fazer nada você vai ter que esperar e aí agora que ele fez ele já transformou o meu rosto depois disso eu vou clicar aqui tá vendo nesse certinho pra fixar e aqui eu vou tirar todo o som do meu vídeo pra gente não ter problema e aqui ó gente vocês conseguem ver olha que legal que fica o efeito provavelmente você já tem instalado o capicute e vocês conseguem ver fica muito legal dá pra mexer o rosto dá pra mexer a boca e realmente fica um efeito muito, muito legal é super simples de fazer eu espero ter ajudado vocês não se esqueça de se inscrever aqui no canal gente tá tendo dois tutoriais por dia então é muito vídeo e é isso até o próximo vídeo até o próximo vídeo